Olá, minhas lindas! Sejam super bem-vindas para mais um vídeo. Vamos começar o mês e a semana com um vídeo, com um tema, né, que vocês amam muito nesse canal, que são o que, gente? Produtinhos acabados no mês de maio. Então, esse vídeo não é nada mais, nada menos do que contar a minha experiência com esses produtos que acabaram, se eu recompraria novamente, se eu indico a compra. Então, já deixa aquele like, né, porque se você ama esse vídeo, você ama esse conteúdo, então o like é super importante para engajar e também para eu sempre estar sendo motivada a fazer conteúdo todo mês com produtinhos acabados. Acho que desde que o ano começou, eu estou sempre trazendo, pelo menos uma vez no mês, conteúdo de produtos acabados. Se você ainda não é inscrito, rola aí a tela do seu computador ou smartphone e clica ali no botãozinho vermelho de se inscrever, porque, como eu disse, né, Se você curte muito esse conteúdo, eu te garanto que pelo menos uma vez no mês você vai ver esse conteúdo aqui no canal. Mas além de produtinhos acabados, eu sempre falo de maquiagem, dou dicas profissionais de make, também estou sempre testando coisas novas, tem caixinhas de beleza. Então, se você ama esse universo, esse conteúdo que engloba, beleza, gente, skincare, maquiagem, cabelos, aqui é o canal certo para você. E me segue também lá no Instagram, o arroba katrancoso para mais dicas e novidades. Depois da vinheta, vem comigo saber quais são esses produtinhos que se acabaram por aqui e se eu recompraria novamente. Antes de tudo, minhas lindas, eu quero pedir desculpas pela minha ausência semana passada e por não ter dado nenhuma satisfação. O que acontece é que eu fiquei dodói da minha boca, tá, gente? Assim, aqui em São Paulo ainda está um tempo muito seco e teve essa elevação e queda de temperatura, tá? Ficou muito frio e depois ficou um pouco quente, assim, um pouco mais quente, né? Hoje é uma segunda-feira, hoje é dia 6 de junho, mas o vídeo estará indo aí ao ar para vocês dia 7 de junho, numa terça-feira, né? Porque eu posto os vídeos de terças e quintas-feiras. Hoje já está um pouquinho mais quente, não está super quente, mas também não está tão frio quanto nos outros dias, nas outras semanas. E eu acabei abusando um pouquinho do batom mate, né? Porque eu até falei para vocês que eu andava comprando muitos batons novos, né? Porque, querendo ou não, muita coisa minha ficou parada, né? Nesse tempo de pandemia e, por conta da máscara, nem sempre eu me sentia motivada a estar me maquiando. Então, muito batom meu estragou, né? Então, tive que jogar fora, então estou recomprando novos. E eu amo batom líquido mate, né? Vocês sabem disso. E os que eu estou comprando, estou gostando muito da qualidade. Eu acho que até de dois anos para cá, a qualidade melhorou demais. Só que prejudicou meus lábios, tá, gente? Mesmo eu hidratando, tá? Vai ter vídeo de favoritos ainda essa semana, gente? Vou até mostrar um produtinho que eu estou curtindo muito. Ele até ficou meio largado aqui na minha penteadeira, mas eu estou gostando muito dele. Mas mesmo assim, mesmo hidratando sempre o meu lábio, não impediu de que eu tivesse uma queilite esfoliativa e uma queilite angular, tá, gente? A esfoliativa até já sarou, tá? Uns 90%, porque eu fiquei aplicando muita pomadinha dermatológica, tá? E, por conta disso também, eu fiquei um bom tempo sem passar maquiagem, tá, gente? Umas duas semanas aí sem aplicar batom, sem aplicar maquiagem. Minto, eu acho que teve uns dias atrás que, por conta da secura da minha boca, eu passei um angularzinho, tá, gente? Mas assim, eu evitei ao máximo. E assim, os cosméticos que são hidratantes, eles são até bons, tá? Mas quando você está com alguma lesa, algum machucado, é ótimo que você use medicamento, tá, gente? Então eu usei as pomadinhas dermatológicas mesmo, porque tem medicamento na composição. Então, como eu disse, tá? A queilite esfoliativa está 90%. Mais angular, gente? Que é o quê? Não vai dar nem pra reparar muito na câmera, né? Mas se vocês me virem com um sorriso meio de coringa aqui desse lado, é porque deu a queilite angular, que é a temida conhecida boqueira, tá, gente? Por enquanto, unilateral. E que assim fique. Porque tem vezes que eu tenho até bilateral, tá, gente? Que é dos dois lados. E isso incomoda muito, porque é difícil pra abrir a boca, é difícil pra comer. Não fica difícil pra falar, tá? Mas incomoda um pouco, porque a arde é uma chocadinha que fica criando ali casquinha. E, sabe? Ele é um pouquinho mais difícil de sarar do que a esfoliativa. Enfim, gente. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre o meu sumiço, tá? Mas como a esfoliativa, que era a parte que tava, assim, essa aqui também tá dolorida. Mas aqui, no conjunto do Quest, ficou muito dolorida. Então, não fiquei muito animada pra gravar vídeo. Também não iria ficar bonito o resultado de qualquer coisa que eu colocasse nos meus lábios. Se fosse um batom mais cremoso, ou até mesmo um gloss. Mas ela tá aqui, ó. Quase 100% recuperada, tá? Então, chega de papo. Vamos para os produtinhos acabados. Que não foram muitos, tá, gente? Mas, como eu disse pra vocês, eu não quero deixar de postar temas assim, tá? Acabou com os produtos. Gostaria de ter acumulado mais, mas não deu ainda. Porque tem produto que mesmo a limpar no final, gente, o bichinho rende. Então, tem coisa minha que ainda tá rendendo. Eu vou começar por esse creme para o corpo da Natura Todo Dia, tá, gente? Que é a fragrância de Noz Pecan e Cacau. É uma delicinha esse hidratante, tá, gente? Eu lembro que eu comprei ele, acho que no comecinho de 2021, tá? E eu comprei numa promoção de que por 50 reais você levava o hidratante no potinho assim, né? E vinha o refil. Então, eu comprei. Então, eu fiquei ali uns dois anos, um ano e meio, né? Praticamente usando esse produtinho. Porque eu tinha um refil. E assim, recompraria novamente, mas eu tô com outros hidratantes aqui no momento, tá? Inclusive, eu tô com outro da Natura, que é o de macadâmia, que veio na box da Bimba. É um cheirinho muito gostoso. É um cheirinho que eu não tava acostumada a usar. Ele é meio agridoce. Mas super recomendo a compra, tá, gente? Se vocês gostam desse tipo, se vocês gostam, né, de hidratante corporal, super indico os da Natura. Eu acho que eles têm componentes muito bons, né? Lutricon prebiótico, manteiga de cacau e óleo de linhaça. Então, seja super hidrata. E além de você ficar super cheirosa. O próximo produtinho, gente, é esse Shower Gel Sherry da marca B-Free Cosmetics, tá? Esse produtinho eu recebi quando eu assinava o All Box. E ele tem um cheirinho muito, muito, muito gostoso, gente. Sério. Muito gostoso de cereja. Nossa, maravilhoso. Só que o que eu não curti muito desse produto, tá? O bocal dele era muito grande. Então, assim, ele não durou muito tempo comigo. Ele durou, eu recebi isso aqui em dezembro. Eu tô mostrando agora em junho. Ele durou comigo porque de tão gostoso que ele era, eu fiquei guardando pra ocasiões especiais, sabe? Mas se ele tivesse um bocal mais fechadinho, ele teria durado o tempo que eu acho, né? Tipo, esses seis meses, né? Ele só durou esses seis meses porque eu realmente fiquei ali me contendo. Mas ele tem um cheiro muito gostoso, tá? Ele, eu acho que custa entre 50 e 30 reais. E assim, eu recompraria se eu achasse dele, tipo assim, em lojas físicas, nas prateleiras aqui. Das grandes perfumarias, ou grandes lojas de departamento. Mas eu só acho na internet. Porque é daquelas marcas desconhecidas que só vem em box de Wallbox, Glombox. Que elas são as campeãs de mandar a marca desconhecida. E não é um produto ruim, tá, gente? Mas, porém, com tudo, ele poderia ter um bocal mais fechadinho. Porque eu acho que o produto renderia mais, tá? Mas ele é muito gostoso e cheirosíssimo. E eu recompraria se fosse mais fácil de achar. Próximo produtinho, gente, é um shampoo que meu marido comprou pra ele. Mas eu também usei, né, em conjunto com ele. Que é da Dove, que é de óleo nutrição, tá? É um produtinho muito bacana, tá, gente? Quem tem cabelo seco, ressecado, super recomendo. É um produto que você encontra facilmente em supermercados, farmácias, perfumarias. E não custa um rim, tá? E assim, ele não é um shampoo uau, maravilhoso. É bom. E assim, é bom pelo que tá prometendo e pelo preço. Tá, gente? Então é um shampoo, assim, muito custo-benefício. Eu não comprei o resto da linha, tá? Porque o shampoo era mais pro meu marido. Quando eu senti que meu cabelo tava um pouco mais ressecado, eu usava shampoo com óleo na composição. Mas às vezes eu evito, apesar de meu cabelo ser seco. Porque se eu for usar em conjunto com uma máscara que já tem óleos na composição, eu acho que dá uma pesada. Mas no geral, um shampoo de farmácia, ótimo, tá, gente? Super recomendo a compra também. Próximo produtinho, eu super recompraria. E aí eu vou correndo recomprar ele, tá? Gente, já recomprei de outras fragrâncias. Mas eu gostei desse daqui, tá, gente? O de hibisco e do verdinho. Esse verdinho eu comprei pra passar no meu filho. Porque assim, gente, a criança tem menos de 10 anos, mas ela tem uma suvaqueira. Ela tem um cheiro de CC que eu fico assim, sem acreditar. Eu tava usando o Dove nele, mas eu resolvi testar, né? O herbíssimo e também deu super certo nele, gente. Então eu tô gostando do verdinho lá, que ele tem a tampinha verde-limão. E desse daqui, gente, que é o de hibisco. E fora que assim, gente, além de baratinho, ele durou dois meses comigo, ó. O cheirinho dele também é bem gostoso. Então assim, dos que eu comprei até o momento, eu comprei um que é um verde mais escuro, que tem a tampa cinza. Ele é bom, mas eu não curti tanto quanto esse daqui e o da tampinha verde-limão, tá, gente? Eu não trouxe pra vocês porque ficou lá no armário do banheiro. Mas esse daqui eu recomendo a compra, gente. Baratíssimo. Segurou muito a minha suvaqueira. Tudo bem que eu não sou a pessoa que mais soa nesse mundo. Mas se eu não me cuidar, também eu fico ali com cheiro de CC, né, gente? Vem a pizza embaixo. Então assim, eu recomendo, gente. Eu amei, sério. Eu não dava nada por desodorante em creme. Baratinho, então, eu ia falar que não ia segurar. Mas segura sim. Não é à toa que ele tá ficando famoso. Isso aqui, esse desodorante, é a Ruby Rose dos desodorantes. Eu só espero que um dia ele não fique R$20, né? Tem que continuar ali no precinho de menos de R$5. O próximo produtinho também veio quando eu assinava o Wallbox, tá, gente? Que é esse sabonete líquido facial, limpeza profunda da Ravena. Inclusive veio na minha primeira caixinha da Wallbox, tá? Assim, ele é um shampoo, ó. Ele é um sabonete líquido super cheiroso. Ele tem um cheirinho cítrico frutado, sabe? Muito gostosinho. Ele tem a promessa de limpar, de não ressecar. Também, sem oleosidade, óbvio, né? Porque a partir do momento que limpa, né? Não fica oleosa a pele, né? E remove impurezas. Só que assim, esse também é o típico produto que você só encontra na internet, né? E só tem no site próprio deles. E também aquele típico produto que a marca vai lá e superfatura o produto, igual esse daqui, né? Enfim. Tanto é que quando eu recebi ele, eu acho que ele tava custando 51 reais. Aí eu fui olhar novamente. O bichinho agora custa 29,90. Então, vamos ser, gente. Quando eu falo pra vocês que a Wallbox e a Glombox, elas... Em conjunto com essas marcas, superfaturam os produtos pra te dar a impressão de que você tá recebendo o dobro do valor. É isso. Em agosto do ano passado isso aqui tava 51. E agora tá 29,90. E não, não é remarcação, tá? A gente tá com o preço oficial dele no momento. E assim, é um sabonete bom, mas por 29,90, gente, eu encontro, assim, por menos, até por menos, os sabonetes líquidos faciais da Ruby Rose. Então, super contos e são muito bons. E custa menos de 20 reais aqui nas perfumarias ao redor daqui da minha cidade. Então, só por isso eu não recompraria novamente. Fora que ele é super pequenininho, gente. 100ml, ó. Por esse valor, ou até mesmo pelo valor que ele veio pra mim quando eu assinei a Wallbox, eu compro de outras marcas mais renomadas. Como Boticário, La Roche-Posay, enfim. De grandes marcas e grandes laboratórios. Terminou também, gente, essa amostrinha que eu peguei do Boticário, da linha Nativa Spa, é ginseng e cafeína, tá? É super cheirosa essa loção hidratante, tá, gente? Não sei se é loção ou se é creme. É loção, tá? Na verdade, é uma loção drenante e desodorante, tá? E assim, eu tive que cortar esse bendito, gente, porque eu achei a embalagem desse daqui muito grossa. E eu não tava conseguindo espremer até o final, sabe? Então, eu tive que cortar. Geralmente, eu já faço isso com outros produtos, mas quando eu percebo que a embalagem é mais molinha e dá pra sugar o produto até o fim, eu não faço isso, tá? Mas nesse caso aqui eu tive que cortar. Eu já tive outros produtos da linha Nativa Spa, assim, de bisnaguinha. Não lembro da embalagem ser tão dura a ponto de eu não conseguir esticar, assim, a última gota de produto e precisar cortar. Então, nesse daqui eu achei diferente. Acho que a minha única reclamação com esse produto seria realmente a embalagem ser um pouco dura. Ainda mais porque eu também achei a textura desse creme um pouquinho mais densa, tá? Ele é super cheiroso, deixa a pele bem hidratada, só que também, ao mesmo tempo, ele parece aqueles hidratantes que demoram um pouco pra absorver. Sabe quando você passa o hidratante e ele vai ficando branco na pele? E assim você passa, passa, você tem que passar a mão várias vezes até sentir que a pele absorveu? É isso, tá? Mas pela proposta dele, né? Ele tem uma proposta diferente de ser mais drenante, né? Talvez por isso a textura seja um pouco mais diferenciada das outras demais linhas da Nativa Spa. Eu ainda tenho outra amostrinha, tá, gente? Mas, sim, é um produto que eu recompraria... Não recompraria, né? Porque isso aqui é... Foi amostra grátis, né? Mas eu compraria o tamanho full size, sim. A linha Nativa Spa é uma linha que eu sempre tô comprando, tá, gente? Eu acho que vale o custo dela, que é um pouquinho mais elevado, mas são produtos super cheirosos, hidratam muito. E, às vezes, até dispensa perfume de tão cheirosos que são. Bom, e por último, gente, dois produtinhos de cabelo. Terminou esse creme pra pentear, nutrição e luminosidade da linha Seda, da linha... Linha Seda, né? Com a Lina Secrets, né? Com a cocriação da Lina Secrets. Eu já tinha usado a linha inteira, tá, gente? Shampoo, condicionador e máscara. Eu gostava muito. Depois de um tempo que eu fui achar o creme pra pentear. Eu gostei bastante dele, tá, gente? Eu só acho que ele poderia ser um pouquinho mais... Um pouquinho, tá, gente? Mais grossinho. Eu achei ele um pouco mais liquidozinho. O que me dava um pouco de dificuldade de modelar um pouquinho mais o meu cabelo, que é ondulado, tá, gente? Sabe? Deixar ele um pouquinho mais definido. Eu ainda não me acertei com nenhum creme de pentear. Eu comprei um outro da Lola, que eu já acho que já deixa o cabelo um pouco mais duro. E também, ao mesmo tempo, não modela tanto. E vai ser o mesmo caso desse daqui, tá, gente? Que é o da Scala, a dona Scala. Ele é mini, tá, gente? Ele é um 3 em 1. Ele serve como máscara, né? Porque todos os efeitos de máscara da Scala são condicionantes, tá? Ele é protetor térmico e também é creme pra pentear, tá? É super baratinho. Eu acho que eu paguei menos de 7 reais nesse produto aqui. Ele tem um cheirinho de bala de iogurte. Por ser baratinho e acessível, eu recompraria assim novamente. Mas também não acho que ele dá muita definição pros meus cabelos. É mais pra deixar... Vamos por assim, pra dar uma finalização quando eu não quero passar a escova, sabe? A escova secadora ou fazer chapinha. E como protetor térmico também é uma opção super baratinha também pra quem não quer gastar muito. Bom, gente, foram esses os produtinhos acabados do mês de maio. Conta aqui pra mim se você já usou algum desses produtos. Se você gostou, não gostou. Conte a sua experiência. Compartilhe. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, minhas lindas. Tchau!